Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha hein galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera, galera, essa jetpack aqui de papelão tá disponível agora com 4.378 cópias, beleza, pessoal, quem puder deixar o like, eu agradeço, se você for novo aí te convido a se inscrever e quem puder compartilhar o vídeo, eu também agradeço, galera, eu vou tá deixando o link do item, link do mapa, descrição do vídeo, beleza, galera, esse mapa aqui o pessoal tá falando que contas menores de 13 anos, não consegue entrar, se você tiver uma conta menor de 13 anos, vê aí se você consegue entrar, beleza, porque antes podia entrar, mas agora o pessoal falou que não consegue mais, então testa aí, eu não sei galera, porque eu não tenho conta menor de 13 anos, beleza, só explicação rápida, caso você venha aqui e não consiga entrar, deixa eu ver, tem que tá procurando aqui, um lugar aqui, galera, deixa eu achar, acho que é pra cá, vamos ver, é aqui, aqui mesmo, ó, nesse castelo aqui, ó, tá tá ganhando o item, aqui você sai do carrinho, você vai entrar aqui, galera, você vai ter que tá jogando aqui o jogo, não é um item fácil, assim, fácil é, galera, mas não é tão rápido, não, pelo que eu vi aqui, vai levar uns 10 a 15 minutos aqui, depende da sua habilidade, eu vou tentar passar aqui, vamos ver se eu consigo ganhar, beleza, eu não tenho esse item, galera, ele já foi dado há um tempo atrás, e se você não conseguiu ganhar, essa é só a chance aqui, eu não tenho ele nessa conta aqui, então, eu vou tá pegando ele aqui, galera, não sei se eu vou pegar ele no vídeo aqui, beleza, porque, que nem eu falei, orb, galera, não é pra mim, é difícil, vai pegando as plaquinhas aí, que é, checkpoint aí, a bandeira, só pra mim tá levando vocês até o local lá, pra você estar entendendo, vocês não ficarem perdidos também, né, ah, entra aqui, pega aí, mas o que tem que fazer, é só entrar aqui, é, mas aí não, ah, nem vou pegar essas bandeiras, não presta pra nada aqui nessa parte não, lá em cima presta, galera, eu pego ela aqui, cai, volta tudo, não adianta nada, o certo era marcar o checkpoint, né, mas não marca, a gente já tá quase chegando aqui, galera, chegando é onde que vai fazer a missão, então, agora, não tá chegando pra terminar não, acho que eu terminar aí não, nada disso, ó, ó, você tem que entrar aqui, ó, tá vendo essas estrelas, entra aqui, aqui tem um portal, você vai entrar no portal, você vai chegar aqui, aqui marca o checkpoint, galera, aqui tem que marcar, e aqui você tem que tá, jogando aqui, vamos ver quanto tempo demora aí, galera, eu quero ver se eu consigo ganhar, não tem esse item, marque sempre o checkpoint, galera, caso você cair aqui, respawna aqui, lá embaixo, como eu falei, lá embaixo, se você cair, volta pro começo, vamos ver aí, se a gente consegue, né, mas, não sei não, vamos ver ali, e é muito lento, galera, e vai demorar essa bagaça, pelo que eu vi aqui, sempre marca a bandeira, eu marquei a primeira, então se eu cair, vai ter que voltar ali, né, o certo é isso, né, vamos ver, né, tá indo aí, galera, de vez de ser um pouquinho mais rápido que o orb, né, mas vamos ver se nós conseguimos, ali tem uma outra bandeira, tomem cuidado pra não cair, que se não você volta lá, beleza, vamos ver aqui, por enquanto aqui tá fácil, galera, não vi dificuldade aqui não, tá mais difícil lá no prédio, lá que eu tava caindo mais, estamos chegando aqui, galera, é, não é difícil não, pelo que eu vi, eu achei que ia ser mais difícil ali, né, aí galera, no teleiro ligando agora, tô gravando agora, não posso atender no teleiro, eu falei 10 minutos, não levei 5, aí ó, ganhei o item aí, viu, item fácil então, galera, eu falei, acho que demora 10, 15, aí tá na conta, galera, item fácil então, corre aí pra adquirir aí, ó, já ganhei, levei 5 minutos aí, pra tá ganhando o item, eu vou tá deixando todos os links aí, galera, descrição do vídeo, não esquece de deixar o like, porque o like ajuda demais também, valeu galera, eu vou nessa, até a próxima, fui adioso, e tchau de novo, tchau de novo, vai, tchau galera.